A segunda temporada de Bem-Vindos ao Éden finalmente chegou na Netflix e eu tava bem esperançoso pra assistir essa nova leva de episódios, principalmente porque a primeira temporada deixou muitas perguntas sem respostas e eu queria saber quais seriam as respostas pra essas perguntas. Então eu acabei dando play logo cedo nessa temporada nova. E olha, algumas respostas foram realmente entregues pra gente, mas outras ficaram em aberto ainda. E no vídeo de hoje vamos falar com spoilers sobre essa segunda temporada, quero falar no final, quero falar algumas expectativas pra uma terceira temporada, comentar o que eu achei da temporada no geral. Teremos muitas coisas nesse vídeo de hoje. Mas antes de começar a falar sobre a série, não esquece de já clicar no botão do like, que ajuda muito o meu conteúdo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica lá, inscreve no canal pra receber próximos vídeos e séries de filmes. Falo muito sobre isso nesse canal, então clica lá no botãozinho de se inscrever. E é muito importante também você deixar o seu comentário sobre essa segunda temporada. Você achou quais pontos positivos, quais pontos negativos, teorias pra terceira temporada? Eu amo ler uma teoria. Então encha os comentários de teoria que eu vou ficar muito feliz em ler todas elas. E olha que eu vim temática pra gravar esse vídeo, hein? Tô usando azul assim como os personagens da série. Você também tá usando azul? Coloca aí nos comentários se você tá. E se você não tá ou se você tá, coloca também o emoji azul pra saber que vocês estão prestando atenção no vídeo. Coloca lá. Antes da gente falar do final dessa segunda temporada, eu acho importante eu falar um pouquinho sobre alguns momentos impactantes ou relevantes que aconteceram durante a temporada no geral. Primeiro vamos falar sobre a morte do Nico, que pra mim foi uma morte totalmente sem impacto. Não que assim eu lembrasse muito desse personagem e também não que eu lembrasse muito da série no geral. Na verdade, quando eu dei play na série e vi o resumo, o resumo não ajudou em nada. E eu só fui lembrando um pouco mais da série à medida que os episódios foram avançando. Antes disso, foi bem difícil eu lembrar dos nomes, lembrar o que tinha acontecido. Então, Netflix, vamos melhorar nesses resumos, hein? Entretanto, o ponto que eu quero chegar é que a cena de morte do Nico foi tão fria e sem impacto, o Saul foi um personagem tão zero à esquerda nesse começo da temporada, que, sinceramente, eu não entendi muito bem qual foi a relevância dele nesse início. A gente até descobre que aquele sub-enredo da temporada anterior, sobre o ataque na casa da Astrid e do Eric, foi o Saul. Só que ele queria vingança pela morte daquela protegida dele. A gente acaba entendendo um pouco disso, mas não tem muito diálogo a ser desenrolado nessa temporada, pra desenvolver um pouco melhor esse personagem. E ele só serviu aqui, pelo menos na minha visão, como um personagem pra eles fecharem essa reviravolta que iniciaram na temporada anterior. Até porque, logo em seguida dessa reviravolta ser meio que resolvida, eles descartam esse personagem e colocam a África como uma tapada. E eu senti tanta raiva da África nessa temporada, gente. Primeiro que a Astrid prendeu ela, depois de pegar ela ali na sala do servidor. E a Astrid ia matar ela, e quem não deixou ela morrer foi o futuro sugar daddy dela, que implorou pra Astrid pra deixar ela viva. Acaba que o Eric, nessa série, ele é só um capacho da Astrid, né? Ele não faz nada, absolutamente nada. Ele só segue o que a Astrid fala e, às vezes, dá uns pitacos em alguma coisa ou outra, mas uma banana. E quando a Maika libera a África e o Charlie, que estavam presos, em vez da África ir embora, já que ela tinha a oportunidade, ela, na verdade, volta pra casa da Astrid e salva essa vaca que ia ser morta pelo Saul. E acaba que o único personagem sensato, né? O único cara que colocou a própria vida pra acabar com toda essa loucura nessa ilha, pra libertar todo mundo que tava preso. É, ele foi ali meio que morto por culpa de uma influencer idiota, que no caso é a África. Então, hum, até agora essa cena não me desce, porque eu sabia que a África era meio burrinha, era meio tapadinha, mas eu não imaginava que o nível era tão avançado como a gente viu aqui. Aliás, a Belinda, nessa segunda temporada, quase não teve muitos momentos relevantes. Ela foi resumida a ficar na casa da Astrid como serviçal dela e ficar dando ali pro Eric. Nada mais que isso. Ela virou, basicamente, um capacho desses dois, assim como a Irene, que é aquela ruiva, que ia matar o Eloy ali no começo da temporada, mas ela desistiu, ela ficou ali com pena. E depois dela ser punida e rebaixada pela Astrid, ela vira uma doida homicida, que até matou o Ibom do nada, em um momento super impactante que eu adorei. E realmente, esse momento que ela matou o Ibom foi um momento de surpresa, o único momento surpreendente da temporada. E eu fiquei um pouquinho chateado, porque eu gostava do personagem e ele morreu gratuitamente, mas pelo menos ele teve o trizal dele, né, antes de morrer. Só que assim, no final das contas, esse sexo aí que ele fez durante a temporada, foi uma coisa bem assim, vou deixar você feliz pra você morrer depois. Foi basicamente isso. Enfim, eu senti que a Irene, aquela Dani e também o Joel foram os personagens mais impiedosos e os personagens que mais ali mataram durante essa segunda temporada. E a propósito, eu não sei se vocês notaram, mas esse Joel entrou na série só pra comer a Eva e matar ele. Ele não fez mais nada fora disso. Ele transou mais nessa série do que os protagonistas de 1365 transaram na trilogia. Óbvio que eu tô exagerando, né? Mas deu pra entender que a série deu uma exagerada com esse personagem. Por falar nisso, uma coisa que me irritou nessa segunda temporada foi a falta de noção dos roteiristas de colocar sexo toda hora. Era todo santo momento de final de episódio ou de clímax de episódio uma cena de pegação, uma cena de sexo, uma cena de trisal. A temporada exagerou em vários fatores e um deles foi nas cenas de pegação gratuita que não acrescentaram em nada a história e só serviram pra preencher espaço. Parecia que a série tava a todo momento tentando imitar a Elite, tentando colocar essas cenas pra chamar audiência de TikTok, chamar audiência de rede social, porque não faz sentido as cenas acontecerem ali. Parece que ela tá querendo realmente focar no público de 12 anos que, sei lá, tá passando pela puberdade e quer ficar vendo essas ceninhas aí. E acaba que a trama se torna muito superficial e sem substância, deixando o mistério bem em segundo plano e focando mais essas pegações que não levam a gente a lugar nenhum. Então, eu realmente dei pra ele na segunda temporada achando que eles arrumariam os defeitos da primeira, que eu já tinha apontado no vídeo anterior. Se vocês viram meu vídeo da temporada anterior, vocês devem entender o que eu tô falando. Porém, parece que a história permaneceu estagnada, parece que os mistérios foram pouco resolvidos, alguns só foram aí entregues durante a temporada, de resto, as coisas ficaram lá mesma. E até mesmo, coisa que eu já tinha apontuado antes, como, por exemplo, o enredo da Brisa, que eu queria ver mais destaque nessa temporada, na verdade, foi um enredo totalmente desconexo quando aparecia. Enquanto o enredo do próprio Isaac parecia algo que não se encaixava muito bem com o resto que a gente tava vendo. Então, esse personagem, às vezes, parecia um estorvo que a série tinha que carregar porque eles já tinham introduzido na temporada anterior. E olha que eu realmente gostava do enredo desses dois, da Brisa e do Isaac, que eram os enredos que não envolviam sexo. Então, eu tava muito feliz quando aparecia. Porém, aparecia pouco e quando aparecia também era tipo umas coisinhas que não agregava muito. Pelo menos, a Gabi foi uma personagem que ganhou aí um enredo mais bem estruturado e dentre tantos pontos negativos dessa temporada, esse foi um dos pontos positivos que se destacaram na minha visão. Além disso, a Maika acabou também sendo uma personagem que eu gostava muito de acompanhar, mesmo que ela não ganhasse muitos momentos relevantes. Ainda assim, eu curti os momentos dela com o Charlie e é uma pena que a maioria dos personagens dessa série, mesmo que tenham uma certa consciência sobre tudo que tá rolando, eles tomavam algumas decisões que os tornavam mongoloides em alguns pontos. Então, às vezes, eles estavam ali prontos pra fazer alguma coisa importante que mudaria todo o rumo da jornada deles. Mas eles meio que sempre eram pegos pela Astrid, porque a Astrid sempre estava um passo à frente. Ou tinha alguma pessoa aqui que entregava personagem X e Y, uma traição aqui, uma traição ali. Então, o roteiro sempre dava voltas e reviravoltas pra fazer com que os personagens não saíssem do lugar. E é chato demais, sabe? A gente sente que o roteiro quer se estender e quer se enrolar na própria coisa que ele já tava construindo só pra ele deixar o personagem X ou Y vivo pra trama caminhar e pra eles darem uma nova temporada. No caso, uma terceira temporada. E essas temporadas vão indo, indo, indo até que a Netflix cancela a série e a gente nunca vai ter um final. Então, eu fico muito preocupado quando o assunto é séries da Netflix, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu prefiro que o criador já idealize o que ele quer em três temporadas do que fique se estendendo demais e não entregue um desfecho necessário. Mas, enfim, né? A minha reclamação já foi feita. Vamos direto ao ponto que, no caso, vai falar sobre o final de temporada onde nós descobrimos que o pai da Astrid foi quem pensou no tal Éden e ele acreditava que existia vida fora da Terra e a Astrid também acabou acreditando nesse papinho dos aliens. E ela até fez aquele showzinho charlatão pra se comunicar com eles. E eu dei algumas risadas quando ela começou a traduzir o que os aliens estavam falando pro pessoal ali em volta. Eu fiquei tipo Ah, meu Deus, minha filha. Eu já vi coisa pior. Então, assim, eu vou só dar uma risada e pedir que eu não vi. E o plano da Astrid, pelo que parece, era tirar as pessoas da Terra, né? Os humanos selecionados que estavam ali no Éden e levá-los pro novo Éden que era em outro lugar nas galáxias, nas estrelas. Já que o planeta Terra tava acabando graças à ganância do ser humano. Mas antes do pai dela compartilhar as tais coordenadas de onde ele achava que todo mundo poderia ir que teria vida ele acaba sendo assassinado e quase o Isaac também vai de base junto com o pai. E já que eu tô falando do Isaac eu acho até legal mencionar que a temporada deixa claro que a Astrid é estéreo. Então o filho dela na verdade não é dela é daquela mulher que eu não lembro muito bem o nome que cuidava dele. Ela na verdade é a mãe biológica do Isaac e o marido ali da Astrid pelo que eu entendi fez sexo com ela teve essa criança assim como também o Eric fez sexo com a África e ela termina a temporada passando a mão na barriga deixando claro que talvez ela esteja grávida. Mas voltando a falar da morte do pai da Astrid depois que ele morreu ela quis seguir em frente com o plano dele do tal Éden mas ela não sabia muito bem o que ela deveria fazer pra onde ela iria. Então toda essa loucura aí que ela tá fazendo de manter as pessoas presas naquela ilha ela tá fazendo sem prova de que tem vida extraterrestre que tem um planeta realmente habitável. E quanto mais eu penso em toda essa doideira que ela tá fazendo mas eu penso também que ela é uma maluca que tá coordenando um culto numa ilha afastada onde ela prende pessoas tortura e mata gente então só não vê quem não quer que aquilo é um culto doido com uma líder ali que é mais doida ainda. E pra completar esse culto a gente teve nessa nova temporada a chegada da Som que é a filha do cara que ordenou a morte do pai da Astrid e essa menina aparecia durante toda a temporada mais uma sonsa ali que foi caindo na ladainha da Astrid mas na verdade ela e a Dany estavam trabalhando juntas com o pai ali da Som e parecia que elas queriam fazer alguma coisa envolvendo aquela tal antena elas tinham algum plano que obviamente a gente não sabe que plano é que quem é aberto pra talvez desenvolverem esse plano na terceira temporada e a última cena que a gente vê da Dany ela entra dentro da sala ali daquele servidor que conecta com a antena ela insere um chip no servidor e algum código começa a se infiltrar dentro do sistema tanto que o Isaac aparece aí nesse momento final e a cena se finaliza e sinceramente eu acho que o Isaac é uma espécie de computador ambulante primeiro porque a série vivia insistindo que ele era um garoto diferente e ele até aprendeu linguagem de sinais em um dia isso já me fez pensar que ele realmente pode ser um humano alterado ou até mesmo um alien né eu não descarto a ideia de aliens existirem nessa série porque essa série tá caminhando de uma maneira tão maluca que eu não duvidaria que aparecesse alien aliás a própria Astrid eu acho que é uma alien aquele cabelinho dela não me engana aquele cabelo esconde segredos eu acho que é de ser uma alien e a temporada se finaliza com a Astrid indo matar a Zoa e a Bel que estavam ali tentando matar a Astrid elas armaram todo um plano ali pra matar só que esse plano não deu certo as duas foram capturadas e foram colocadas ali pra morrer porém a Brisa acabou aparecendo ali na ilha pousou na frente de todos e eu espero que a Brisa tenha avisado alguém no exterior sobre ela ter ido pra essa tal ilha porque a Astrid pode matar ela e aquele povinho aquele esvelhote que tá ali com ela a qualquer momento né então ela tem que ter uma carta na manga e assim a Brisa é inteligente ela é obstinada ela queria muito descobrir onde estavam todos aqueles jovens então ela deve ter armado um plano antes de ter ido pra ilha ela não deve ter ido só por ele seria uma coisa muito estúpida não ter um plano então eu espero que o roteiro faça algo inteligente entregue uma coisa mais astuta sabe e a próxima temporada vai ter a difícil tarefa de colocar as cartas na mesa e mostrar pra gente se realmente existe vida extraterrestre se o plano da Astrid é uma coisa rentável se é um plano que vai funcionar dá certo enfim se também o plano da ação e daquela ajudante dela é um plano que envolve comunicar com os extraterrestres ou algo a mais e a gente também tem que pensar que a Dani foi a responsável pela morte do pai da Astrid e ela que pegou o celular do pai enquanto ele tava enviando as coordenadas pra Astrid então no caso ela saberia as tais coordenadas que o pai ia passar pra filha e talvez isso que esteja naquele chip e ela tá colocando as coordenadas certas naquele sistema então a gente talvez tenha uma invasão alienígena realmente na terceira temporada eu daria muita risada se tivesse um alien envolvido nessa série mas no mesmo tempo eu amaria ver isso ou até mesmo aquelas coordenadas que ela colocou na máquina era pra chamar o alien pra aquela sala e a antena tava enviando essas tais coordenadas e por esse motivo o Isaac apareceu ali na sala porque ele é um alien e ele acabou ouvindo as coordenadas pela onda da antena que tava meio que chamando ele pra aquele local meu Deus eu tô viajando demais mas eu quero que a terceira temporada entregue muita loucura mas pelo menos feche a história central entregue mais contexto pra tudo que a gente tá vendo tenha menos sexo e feche essa história de uma maneira digna né até porque a primeira temporada e a segunda não foram incríveis mas ainda assim conseguiram me entreter e no geral até quero concluir esse vídeo dizendo que a segunda temporada teve uma fotografia uma cinematografia muito bonitas assim como a primeira temporada a escolha das locações também é algo excelente que ajuda muito essa série a criar uma atmosfera única então eu gosto muito das perseguições que acontecem ali naquela ilha os ângulos são legais enfim a fotografia da série é um ponto muito legal os figurinos também as próprias cenas de morte são bem elaboradas e até impiedosas isso acrescenta um tom mais sombrio pra história mas infelizmente nem tudo são flores então a gente tem aí como eu já disse as diversas cenas de sexo indesejadas algumas atuações que não são muito boas óbvio que assim a maioria do elenco é convincente no que a série propõe tem uns personagezinhos aí alguns atores que sei lá tentam entregar uma coisa legal mas nunca chega a ser uma boa atuação sabe porém mesmo que essa série não seja incrível ainda assim é uma farofada que eu gosto de dar play e me deixa entretido aí acho que eu tinha pra falar sobre essa segunda temporada de Bem Vídeos ao Éden me contem aí o que vocês esperam pra terceira se vocês concordam com as minhas teorias doidas se vocês curtiram essa segunda temporada coloca tudo lá nos comentários que eu quero muito saber clica no like que é muito importante se inscreve no canal pra próximos vídeos de séries de filmes e é isso gente beijo tchau